Bom dia gente, como vocês estão? Espero que estejam bem, passando aqui para atualizar vocês, deixar vocês menos preocupadas, que eu recebo muitas e muitas mensagens, queria conseguir responder tudo gente, mas tem muita mensagem, então queria agradecer o carinho de vocês, com todo mundo que está mandando uma mensagem, uma dica e deixando suas preocupações aí com a neném. Ela está melhor gente, comecei a fazer um tratamento que o doutor passou para o olhinho dela com o remedinho e gente, já melhorou assim, muito, 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 muito mesmo. Depois gente, quando ela sarar, eu vim aqui mostrar para vocês como que estava, eu tirei uma fotinha, tipo, estava muito feio, mas graças a Deus está bem melhor agora. E sobre o amarelo, né, do corpinho dela, gente, também eu percebi que de ontem para cá deu uma boa melhorada. Eu não sei se vocês sabem, mas é separado, né, que tirei-se por partes. E a dela, gente, por isso que ela não precisou fazer o banho de luz, porque o dela estava mais assim, no rostinho, então é separado por partes, se não me engano são cinco partes, rostinho, a parte do peito, barriga, coxa e as perninhas lá embaixo. Então a dela estava mais assim, concentrada no rostinho, tanto que já melhorou assim, muito também, graças a Deus. Gente, sobre o olhinho dela, ó, para vocês verem, aonde ela fica, vaza tudo, tá vendo? Daí eu levei ela lá, então, já está usando um antibiótico no olhinho. E daí eu vou dar uma arrumada aqui nessa bagunça, vou tirar todas essas coisas aqui para lavar. Está bem sujo, está bem bagunçado aqui o quarto. Ai, mas é isso, né, gente? Essa fase é complicadinha mesmo. Tchau, tchau. E aí, quem será o melhor pintor? Vai ser eu? Eu fiz o verdinho, tá? O meu ainda está branco. Eu também. Uau, 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 uau. Olha aqui que verde. Doce. Agora eu vou misturar. Ai, gente, eu terminei. Terminamos aqui nossa sessão de artista. Gente, isso aqui é muito gostoso, né? É muito gostoso pintar, eu gosto muito. Depois eu vou tirar uma foto, mostrar para vocês os desenhos, ó. De todo mundo. Ficou tudo meio que parecido. É. Mas olha a bagunça. Eles viram o meu desenho e eles estão querendo o meu desenho. Não, eu já sabia o que eu ia fazer, é que vocês começaram o primeiro. Eu fiz uns urubus. Vocês começaram o primeiro. E aí, vocês também fez. O meu é andorinha, não é urubu. Andorinha? É andorinha. Nossa, vida, mas o negócio foi chique mesmo, hein? Eu fiz até um pescador. Rapaz do céu, agora deu vergonha do meu. Agora deu vergonha do meu, hein? Você é boa de pintura mesmo. Eu acho que não é. Tá, tá, moleque. Espera. Não é muito problema. Dia da pintura por aqui. Olha a minha pintura, só. Aqui tem um hominho, um pé de maçã, uma vaquinha, uma casa, passarinhos. Esse aqui é o raio. Olha aí. E o meu autógrafo. Da Heloisa. Eloá. O da Alice. E o da mãe da Maria. E da minha esposa. Mostra o seu. Ih, você tá dando mamar. Boa tarde, gente. Como vocês estão? Hoje de manhã eu fui tirar meu ponto. Menina do céu. Ui, quero nem lembrar. Mas deu tudo certo. Consegui tirar. Tô aqui preparando um banho da minha querida. Cucu. Deixa eu ver. Não é. Eu não acredito. Que cor que tá sua unha? Verde e azul. Verde do quê? Uhum. Gente, acabei de tomar um banho. E sabe o que eu descobri? Que além da alergia que eu tive na hora da cesárea. Eu não sei se eu desenvolvi nessa hora. Mas eu tô com alergia a várias coisas. Inclusive, as conchas. Sabe aquelas conchas que a gente bota aqui no peito? E o leite vai caindo, sabe? Se vocês veem a situação que ficou no peito esses dias de alergia em volta do monte de carocinho que saiu. E daí eu tive alergia a outras coisas também no meu corpo encaroçou, sabe? E aí eu não sei. Eu acho que eu vou ter que procurar um médico agora de alergia pra descobrir o que é que tá causando essas coisas no meu corpo, sabe? Essas alergias que eu não tinha, que desenvolveu, sei lá, na hora do parto. Uma coisa que eu notei também é que a minha pele tá extremamente ressecada. Meu rosto tá muito, muito, muito ressecado. E aí eu tô aqui passando um creme. Esse daqui que ele é super hidratante, ó. Eu adoro esse creme aqui. Ele é muito hidratante mesmo. E aí eu tô passando aqui no meu rosto pra dar um jeito, né? E deixa eu mostrar pra vocês as calcinhas que eu comprei antes de ter a neném na Shopee e que eu tô usando e que eu tô amando. Quer ver? Ó, eu tenho muita dificuldade com coisas que apertam a minha barriga. Mas eu comprei essas calcinhas aqui, ó. Na Shopee. É um kit que vem cinco. E eu tô amando, amando. Muito boa, sabe? Vem várias cores. E essa daqui eu tô conseguindo usar.